a imagem ampliada então para dar um poder tomada a decisão do paulo césar zanovelli e ele tá marcando o pênalti o cara o grêmio em vantagem cinco minutos de bola rolando em porto alegre partiu cristaldo curiosidade né humildade do luiz cito soares cata sem fazer o gol a quatro jogos e não é mais o batedor de pênalti do grêmio achei legal ele foi o primeiro a correr para abraçar o bragantino na cara do gol saiu grande capô do primeiro não passa pelo segundo pediu a falta falta também não aconteceu três do bragantino contra três do grêmio abertura para sacha limpou bateu golaço para cristaldo desiste dessa bola lançada procurou bitelo ele sim é quem conduz e agora cruza a defesa atira vem o rebote não tem vida fácil agora porque o vinho encostou e o zinho saindo da sua característica da ponta para o meio enfiada de bola para o galdino invadiu a área parou pensou trouxe pra caiu até bateu o jogo barbosa vacilou chamou o bragantino saiu a tabelinha pode pintar chance abertura para o juninho na poça d'água travada ele bateu para o meio no na 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 na